Fala seus lindos, mais um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry. Fala seus lindos, mas um Will Singalong da semana, hoje, rua da Katy Perry.